Eu acho que o foco que a equipe jogando, né, você vê em todas as partidas, todos os jogadores têm feito sua função, feito bem. Hoje, por exemplo, uma partida que eu vi, eu tô gripado faz dois, três dias, o Duda entrou e chamou o jogo e foi pra cima. Então você vê que é um grupo muito focado, onde não tem ego, não tem... Tá todo mundo pensando em prol da vitória, e eu acho que isso tá fazendo diferença nesses jogos. Agora é esquecer totalmente o NBB, focar só na Liga das Américas, é um campeonato... A classificatória é muito curta, você não pode ter nenhum erro, você não pode ter nenhuma bobeira, e por isso a gente vai focar totalmente, chegar lá, fazer três bons jogos e classificar o Flamengo. Cara, é maravilhoso, né, a gente... Quem nunca passou por isso realmente não tá acostumado, principalmente no basquete, você não vê uma torcida que vai em todos os ginásios, todos os lugares, lotar e fazer a festa como faz a torcida do Flamengo. Tem sido uma experiência maravilhosa, eu acho que a torcida tá feliz, o grupo tá feliz com a torcida, e espero que continue cada vez mais. A gente espera agora que todo mundo acompanhe ali pela TV, torça muito pra gente, acompanhar na Fox Sports, e tenho certeza que o Flamengo vai fazer uma boa primeira fase.